Como somos impacientes quando se diz em relação a esperar a vontade do Senhor, não é mesmo? Olha o que Deus manda te dizer, Salmo 40, o versículo 1 diz assim Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouvi o meu clamor Deus responde a nossa oração, mas para isso nós precisamos esperar com paciência Salmista Davi diz isso, estou esperando com paciência em ti Senhor E quando Davi esperou com paciência, o Senhor se inclinou, você está entendendo o que Deus vai fazer contigo? Deus vai se inclinar do trono para ouvir o teu clamor, portanto, sabe esperar com paciência o tempo do Senhor Sem murmurar, sem criticar, sem colocar Deus na parede, apenas descansa Se o Senhor diz, eu vou te responder, ei, Deus não volta atrás Deus não mente O que nós precisamos fazer somente é aquitar o nosso coração, ficar na posição sabendo Que tudo aquilo que temos pedido para Ele pode demorar um pouco, porque o tempo não é nosso Mas que Ele vai fazer, Ele vai, então confia, descansa o seu coração Creia que Deus vai fazer segundo o querer dEle na tua vida, mas vai fazer Então espere com paciência Senhor, entra com a tua providência nessa vida, eu não sei o que essa pessoa precisa Eu não sei o que ela pediu, eu não sei que tempo o Senhor vai responder Mas uma coisa nós sabemos, quando esperamos com paciência, o Senhor se levanta do trono Para ouvir o nosso clamor e responder, haja na vida dessa pessoa no dia de hoje Eu não sei o que ela está planejando de fazer hoje, mas eu sei que o Senhor vai na frente O Senhor vai abrir caminho, Senhor Em nome de Jesus, que ela fique ali, Senhor, na inquietude, dizendo Eu vou esperar o teu tempo, Senhor Em nome de Jesus, que ela não venha enfraquecer na fé, mas que ela venha a crer que Deus vai fazer Muito obrigada, Jesus, e graças a Deus Vai nos comentários, diga seu nome, sua cidade, diga eu creio, eu tomo posse Dê o seu like E se inscreva no nosso canal da Live da Fé Todos os dias, Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração Deus abençoe a sua vida Não esqueça de ativar o sininho Cada vídeo que subir para o Youtube, você vai ser notificado Deus abençoe Deus abençoe a sua vida , Deus abençoe a sua vida ственно isso, Deus abençoe a minhaычa Deus abençoe a sua vida